Bem, ao mesmo tempo que essa update me deu tudo quando ela saiu, ela também me tirou. Bom, basicamente pra você que não sabe o que eu tô falando, eu tive muita sorte quando rodou a update. Basicamente o que eu consegui? Eu consegui aqui ó, se eu colocar aqui ó, é damage né, vocês vão ver que eu consegui tipo o Gon né, eu consegui aqui o Cosmic que faz parte né, o Cosmic de Hunter x Hunter que é o Gon adulto aí e tal, se você não viu vai lá ver. Mas o que que acontece? Basicamente, eu só tive azar e depois... Oxi, eu entrei no negócio aqui e nem vi. É que como eu fico roletando, eu deixo tipo o jogo sem som ó, mano esse aqui é o jeito que eu deixo roletando na minha vida ó. E eu deixo com os gráficos tudo no mínimo né, pra tipo não ficar atrapalhando tanto ó, agora tá assim ó, coisa boa. Mas enfim, como eu tava dizendo para os senhores, eu só tive azar. Mano, só azar e isso, isso tá, isso, porque esta bomba está com o dobro de luck e eu já gastei até duas poções de luck. Mano, eu toda hora tô pegando esse portal, cara eu só quero andar e ser feliz, vou vir aqui para a Champions City, quero ver. Ninguém vai mais, eu não vou entrar mais em portal sem querer, é isso, só quero ser feliz. E basicamente, eu não consegui mais nada mano, meu time de, sei lá, eu preciso mexer com meu time de sorte, não tá dando, as coisas não tão... Ah, tinha um cara que tinha subido para 180 aqui ó, acho que pegaram o hackerzinho. E o DPS aqui, o cara tá dando 15 milhões, nossa, isso aqui é dano demais mano, dano demais, é. Bom, depois a gente vai ver se a gente consegue chegar naquilo ali. Enfim, é, eu basicamente me lasquei com tudo isso e não consegui mais nenhum Cosmic, e olha que eu tô há bastante tempo roletando, tá. É, nem, nem contei quantos roletes deram, mas pelo menos uma coisa boa que aconteceu ali, vocês viram né. Eu consegui aqui ó, é, se eu, opa, deixa eu colocar aqui por Leste de Quirilho, isso. Vocês vão ver que eu tenho 4 quiluas e 4 são godly, isso é muito bom né, porque pô mano, godly, tal, enfim. Mas antes de tudo né, antes da gente transformar o meu meninão, deixa eu já fazer isso aqui ó, isso é coisa fácil, na verdade eu quero fazer o negócio aqui logo, quero fazer o negócio aqui logo. Então já vamos ó, atualmente, eu tenho alguns personagens godly tá, isso aqui não é novidade pra ninguém. Por exemplo, eu tenho aqui, o que que acontece, vamos lá, que isso daqui é pra vocês entenderem. Eu tenho aqui, nossa, ele tá dando 5, tá dando dano bichão hein. Eu tenho aqui o Ichigo né, que ele tá com skin, enfim. O que que acontece, ele tá de Black Hole e tá de Giant, então tipo mano, ele tá zica pra caramba. E, o que que acontece, eu peguei a skin dele de Demonic né, e a skin de Demonic, o item, ele foi buffado. Antes o Demonic, ele tava dando acho que 40% de dano, e agora tá dando 60%. Outros itens também foram buffados ó, por exemplo, essa minha espada aqui, antes tava dando 40%, é, 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 porque ela é Demonic. E daí, por exemplo, a gente tem aqui ó, o Demonic, opa, ah, é que não tá equipado, a gente tem que equipar aqui, calma aí, que daí né, assim as coisas não dão certo. Mas, deixa eu equipar aqui ó, o Demonic do Tomioka tá dando 75% de damage, tipo, então tá muito absurdo isso daí. É, e eu quero ver se eu consigo chegar perto do dano do Godly, por exemplo ó, eu tenho aqui o Sukuna né, ele tá com 15 milhões, ele tá com a carga S né, ele tá ali tipo com o talento S. Ele tá dando 15 milhões de dano, só que ele tá com Giant e tá com Força 3, acho que vai ser meio difícil pra tu chegar ali perto em que lua. Mas tem um sonho, ó, se ele aumentar 50% do que tá aqui, ele já vai pra 12 milhões, então tipo assim, ele vai chegar bem perto do, do Sukuna que tá aqui mano. Pô, com os, nossa, se eu pegar um Força 3 aqui, o menino, o menino tem chão. Tá, então vamos lá, pra gente poder fazer isso, a gente precisa vir aqui primeiro selecionar, vamos lá. Ascension 1, tranquilão demais. Ok. Ok, ele foi pra 12 milhões que era o que eu já imaginava. Agora, é, o Ascension 2 ele não muda muita coisa, tipo, a graça do Ascension é que basicamente a gente consegue, é, colocar duas passivas. Só que é que tá tendo problema. Agora em Hunter x Hunter a gente não tá tendo ride, tá, não tá tendo ride de Hunter x Hunter, inclusive no vídeo passado eu fiz uma brincadeira falando que, é, eles não lançaram o negócio da ride por, por, por causa da skin. O pessoal, tipo, levou realmente a sério, né. Mas, assim, ainda não sei porque não lançaram, provavelmente devia estar tendo algum conflito com alguma coisa, ou eles querem lançar alguma coisa junto, alguma mecânica nova, enfim. Talvez não dê o tempo de fazer o mapa, porque realmente o mapa de Hunter x Hunter tá muito grande. E, é isso. Agora, o que que nos resta? É pegar aqui essas medalhas derrotando os boss lá, e eu vou roletar essas 50 medalhas aqui pra ver se vem alguma coisa. Até porque, a skin que tá usando aqui, ó, ela aumenta, ela aumenta, não, pera, essa daqui, ó, ela tá aumentando damage. Nossa, ela tá aumentando, ah, só que ele tá level 100, a gente tem que ter, tem que ver esse detalhe, né. A gente tem que ver esse detalhe, ó, o Itico aqui tá, é, aí, ó, né, o coisa aqui, ele tá level 110, né. Bom, será que a gente consegue colocar alguma coisa legal nisso daqui? Vamos ver. Ô, podia ter caído esse, esse força 3 aqui, hein. Podia ter caído esse força 3 aqui, ó. Hum, Assassin. Hum, sei não, hein. Quase caiu um Giant Strong, um. Eu vou deixar esse Strong, porque, tipo, é melhor do que nada, e eu já roleto aqui na segunda passiva. A Crate não vai servir pra nada. Eu tô gastando as únicas medalhas que eu tenho. Nossa, quase pegou um Assassin e caiu do lado do Celestial. Que é a nova Kirk, né, a nova habilidade. E depois eu quero caçar ela, pra ver se eu consigo colocar ela, né, quem sabe, quem sabe, né. Ó, a gente tem o último re-roll, vamos ver, veio o Saucer. É, que porcaria, mano. É, é, é. Olha, de fato, mano, de fato, 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 fato mesmo. Não vale a pena fazer o Ascension do novo personagem. Tipo assim, vale pra você ter ali e já ir planejando ele. Mas é uma coisa que vai ser complicado, porque é o seguinte, como não tem a Ride ainda, a gente não tá conseguindo farmar medalhas, né, de Hunter x Hunter. Se eu não me engano, o único jeito de você farmar as medalhas é derrotando os Boss, mas, tipo assim, os Boss, eles tão, é, demorando, tipo, um tempinho pra poder dropar. Tipo, não é um negócio Insta. O Gun tá fazendo parte do meu time. Tipo, não é um negócio... Deixa eu ver se a Pitu, se ela tá dropando, eu não lembro se ela dropa. Ou se é só o Meroen que dropa. Vamos lá. Ui! Vamos lá. Será que ela dropa? Ó, a Pitu tá dropando medalha. Tipo, ela dropou... Ela dropou... Oito? Eu não sei se se eu tiver com mais drop, dropa mais, né? Seria bom se isso realmente acontecesse. Será, tipo, se eu atacar em seguida. É que não é... Não tem muito, né? Tipo, eles aumentaram essa questão da gente conseguir mais medalhas, né, derrotando os Boss, mas isso aqui ainda não é o suficiente. Então, tipo assim, mano, mesmo... Olha isso. O meu... O meu Killua, ele tá level 110, tá? Obviamente que ele não tá com item muito interessante. Tipo, um item de 20% aqui, vai aumentar 2 milhões a mais aqui no máximo, né? 20% porque... Vai dar 2 milhões e 600 mil aqui. Vai arredondar, acho que pra 13? Ou ele fica picado aqui o dano? É, eu acho que vai arredondar... É, vai arredondar pra 13. Tipo, isso que ele tá level máximo. Se a gente colocar, tipo, um item que vai dar 20% de dano. A gente não consegue colocar passiva nele, porque a gente não consegue medalha. E a gente também não consegue pegar item. Então, tipo, não vale a pena a gente fazer o nosso querido Killua aqui. Vale a pena, talvez, você ter. Fazer igual eu fiz aqui agora, né? Se você quiser preparar, mas por enquanto, mano, não dá pra você substituir. O bom que você faz isso, que é o seguinte. Que quando atualizar, é só você farmar raid igual um maluco. Igual um maluco. Que aí, né? Você vai ter, então você já deixa preparado. Então, por isso que eu já tô fazendo aqui os gons, né? Eu não vou fazer, tipo, vários godlis. Eu acho que eu vou fazer só mais 2. Ou só mais 1. Tipo, hoje em dia eu não fico fazendo vários godlis, né? Inclusive, deixa eu fazer aqui o outro. E eu já vou deixar eles prontos, né? Porque como eu roleto muito, Eu não gosto de ficar, tipo, vendendo personagens. Até porque, tipo, meu dinheiro nunca acaba. Eu vou deixar mais um feito, né? Isso aí é fato. Vou deixar ele feitinho ali, coisa boa. Deixa eu vir pra cá. Não, não é no Tower, tá ficando maluco? Era ali mesmo, mano. Era ali mesmo, era aqui. Eu olhei pra cá e falei, mano, tipo, na minha cabeça eu falei, não é aqui. Então, eu vou deixar ele pronto. Porque, posteriormente, obviamente, quando entrar aí o negócio vai ser brabo. Eu já vou deixar ele level máximo, né? É, tipo, que é level 110 hoje. Então, já vou deixar no level máximo. E aí, depois, tá ligado, né, mano? Tá ligado. Ó, cara, ele nem... Nossa, mano. Isso aí é tristeza demais, hein? Isso daí, eu não sei se foi proposital. Eu não sei se isso daí, tipo, realmente teve alguma coisa que aconteceu. E aí, eles deram uma segurada no update. Enfim, fiz, vi que não tá bom. E agora é isso. E basicamente, ó, mano, meu time agora... Isso porque eu não pei, né? O Gon tá ali, mas provavelmente logo, logo vai sair, perder o posto, né? Porque, tipo, até o Gojo aqui já vai passar ele. E, mano, é isso. Infelizmente, enquanto não tem medalhas, né? Pra gente poder roletar, não tem o que fazer. Tchau, tchau, tchau.